Bom, nossa aí, abrindo a refinar, como eu tô me sentindo com sorte, né, me durei com uma pérola, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tentar a fusão aqui, eu tava esperando um momento, senti que esse era o momento, cara, do nada, tinha literalmente uma pérola e foi, que sorte. Vamos pegar isso aqui também, isso aqui, isso aqui não tá pra poupar ainda, mas vamos lá então, vou dar aquela ajeitada na mochila, 241, ó, tive as potências que expirou, ó, mas veio umas potências muito ruinzinhas, cadê foi esse aqui, eu acho, qual que foi? Foi essas duas, é, na real tá boa, né, caraca. Agora eu achei que tinha vindo ruim, vamos lá. Eu tô me sentindo com sorte, por isso que eu vou tentar. Tem esses daqui, tem como obter mais uns fragmentos? Tem, mas, aquilo, né, caraca, velho, muito engraçado, mano, é muito engraçado, velho, as coisas como é que funcionam, eu falei pra vocês no anterior, adorei a roupa com dois, três, aí tentei esse danado do gold com uma, mano, com uma, eu consegui, cara, como pode uns absurdos desse acontecer? A gente fica surpreendido, então, já que eu tô alegrinho, vamos tentar essa fusãozinha? Domingão desse, Feliz Páscoa, Cristo vive, tá, pessoal? Cristo vive, Deus abençoe a todos, e vamos que vamos. Deixa eu deixar os fragmentos aqui, tem uma boa quantidade, tá? Tem uma boa quantidade, eu sei que eu tava tentando, ele tava tentando em off às vezes, só que eu falei, eu vou fazer uma live, vou fazer um vídeo, como eu não tô 100% ainda pra fazer a live, você é bem honesto, tossezinha ainda tá chata, já vai dar duas semanas, só tosse que tá chato, mas tem momentos que a gente acaba tossindo tanto, mano, que nem agora, peraí. E, acaba atrapalhando, até hoje, foi aniversário da minha avó também, tava no aniversário lá, não tava tão legal, tava sentado, e calor, e tava frio, muda o clima demais, mano, aí não faz bem pro corpo da gente não, tá? Mas, é aquilo, bebam água e tomem sol. Esses fragmentos aqui, ele tá separado porque ele veio 30 dias, mano, muito estranho. O Caio, eu mandei o vídeo pra ele, que eu dei o out F10, e ele falou, cadê a ração? Eu falei, ah, mano, eu tava dando uma suada no nariz aqui, mas, é, dourão, né? Tá, estamos felizes, estamos felizes, por incrível que pareça, estamos felizes sim. Ó, isso aqui também, vamos tentar esse aqui também. O mais legal, velho, que eu fico feliz desse gravador meu, é a gente poder salvar esses momentos assim, que nem, pô, se eu falo que eu adorei com uma, eu não tinha como provar agora, eu dou out F10 e ligaram os últimos 20 minutos, mano, isso é muito da hora. Cara, o melhor investimento que eu fiz foi essa placa de vídeo, por causa que é através dela, não sei se placa inferior tem esse software pra funcionar dessa maneira, mas esse software da RTX é incrível, molecada, é incrível, incrível. Inclusive, esse ano, eu tô querendo dar um pizinho no PC, hein? Será que usar isso aí, aquela 40, 60? Vejamos, veremos. Dura uma coisa que eu tava falando com o meu primo ontem, foi, pô, João, meu nome é o primo João, meu PC pica tudo, é, mas eu não jogo, geralmente eu assisto ou jogo um DTankzinho, né? Os caras falam, pô, PC desse pra jogar DTank, eu falo, é, meu amigo. A vida, né? Uma constante luta entre possuir, o desespero de possuir, tem uma frase bonita, né? E o tédio de ter. Inclusive, peraí, só um momentinho, aí, boa. Aqui, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter, né? De ansiedade, e o tédio de possuir, né? Que a gente quer muito, chega num momento, a gente até, pô, fica exaltado, mas... Depois de um tempo, por isso que eu falo. Comam frutas e bebam água, já dizia Vitor Capial. Vamos ver aqui, onde eu tô precisando de uma composinha. Vamos tentar aqui. Falhou. Falhou. Legal que eu peguei o símbolo e eu mesmo não usei, né? Falhou, ok. Vamos, homenagem ao meu amigo Scythe. Vamos começar pelo escudo do barão. A homenagem mesmo seria fazer um escudo do barão. Tá, tem mais uma tentativa ilimitada. Vamos tentar essa ilimitada de lança. Então, vamos gastar esse verdadeiro don de anjo. Beleza. Escudo já foi. Esse colar, nós já temos pelo consumo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho no automático. Eu vou dar uma porcida, eu vou tomar uma água. Apareceu o negócio da Scythe ali. Falei, nossa, eu fiz outro boomer. Não que eu tenha feito algum já, né? Mas a conta já tem um. Bom, tomei minha água. Agora eu posso falhar sim. Mano, eu tô com vontade de clicar sim, rapaziada. Eu tô com vontade de clicar sim. Eu tô achando que o... O punhal e o ascendente não, eu vou deixar no automático. Mas esse aqui eu tô com vontade de clicar sim mesmo. Uma cabeça de boi aqui seria o sonho. Seria o sonho, né? Não vai ser seu sonho não, guardão. Vai dar mais duas, três tentativas. Lança, aceito. Se quiser fazer, eu aceito uma lançazinha. Vem, lançazinha. Nossa, velho. Fica aparecendo a rapaziada fazendo as coisas. Eu acho que eu fiz a fusão, tá ligado? Eu vou até conferir aqui. Fiz não, fiz não. Agora é o momento... Na real tem... Nossa. Mano, o tique eu sou fã, tá? O tique eu sou fã. Deixa eu só conferir a lança. Não vai ter, nem por limitado. O tique seria uma arma top de se ter, velho. Já pensou eu faço um tique louco? Você já parou pra pensar por um momento? Eu quero desencantar das fusões, molecada. Eu quero fazer uma fusãozinha, tá ligado? Mas o jogo parece que ele não quer colaborar comigo. Vou deixar o ascendente não por último, que eu creio que... Mano, é um dos mais pica, velho. O ascendente não por causa que ele foi atributo 25. Ele seria top. Essa aqui até agora saiu uma. E eu ainda cantei que eu seria o primeiro a fazer, mas eu não fui. Eu posso ser o segundo. Essa arma combina aqui com a conta, tá ligado? Porque até então tem boomer. E essa arma é um boomer um pouco melhorado, se a gente parar pra analisar. Ele não tem defesa. Ele tem um de dano a mais. Vocês entendem? Aí que seria da hora. Mas só se quiser mesmo, joguinho. Se não quiser, eu não vejo problema algum. Se quiser falhar, a gente tá de boas. É só se quiser. Se não quiser, não tem problema. 50 tentativas. Já saiu o fusão assim, já saiu o fusão no clique, no autoclique, no normal, no desnormal. Não tem um jeito certo de fazer. Eu gosto de aquelas que pra mim não tem tanta importância agora nesse momento e rapidão. E essas que a gente sabe que precisa. É assim, porque sofre um pouco mais, né? Sofre só um pouquinho mais. Mas, quem sabe nas 20 últimas, nas 20 últimas eu vou na fúria. Eu vou na fúria. Eu vou meter um autoclique nas 20 últimas, tá? Tocidinha de novo. Ó. Nas 20 últimas. Não fiz. Pessoal, abra a mochila e tá aqui. Agora o ascendente vai. Quase 100 tentativas do ascendente. Mano, esse item aqui. Cara, o Babu. Eu sempre falo do Babu, mano. Eu sempre falo do Babu. Porque o cara tem dois desse, rapaziada. O cara tem literalmente dois super dom de anjo. Eu quero umzinho. Só não vai fazer mal a ninguém. Umzinho, tá? Umzinho. Manda pra mim, joguinho. Só se sentir. Se for bondoso mesmo esse jogo. Dá tossida aqui. Ai, calica. Podia fazer um super dom, mano. Imagina o título do vídeo. Fiz o gold com uma pérola e fundi um item raro. Nossa, que alegria. Eu ia falar que tristeza. Imagina que isso. E da tristeza não tá mais. Tá. Será que eu não vou desencantar, não? A conta bruxo. Só um comentário que eu vou deixar aqui. Tá com muito fragmento. O Gui, eu acho que deve ter tentado. Não sei. Ele falou se eu queria fazer. O que vocês acham? Se tiver pelo menos 15 comentários aí. Tipo, Coruja, faz a fusão na bruxo no vídeo pra nós. Eu faço. Mas tem que ter... Mano, like a gente sempre pede, né? Mas eu quero que pelo menos 15 comentários você parou. Você vai digitar aí. Você pausa. Ou enquanto a gente tá tentando a fusão, você vai digitar aí. Coruja, faz o vídeo de fusão na conta do bruxo. Eu faço pra vocês. Inclusive, deixa eu ver se o Gui tentou aqui. Vai que eu tô falando. Ele já fez, né? Oi. Tu tentou na bruxo já? Inclusive, se a gente fizer lá, eu vou falar uma polêmica no vídeo, hein? É, é. Eu sou desses. Caraca, rapaziada. A gente tem uma tentativa cabulosa aqui, mano. Pior que eu... Eu acho só eu, né? Vocês viram que eu adorei? Ter a sorte com uma pérola, mas fusão mesmo tá... Tá hard, né, velho? Três últimas eu vou clicar. A saga continua. Deixa eu só dar uma analisada. Se tem alguma cartinha, né? Próxima de upar. Seria talvez você, mas eu acho que não vai ter tanta de você. É, você tem bem pouquinho. Não tem anelzinho. A gente já fez. Tentamos a fusão. Não foi. Fazer o quê? Algo legal, né? Possivelmente a gente volta pra primeira página. Possivelmente a gente volta pra primeira página. E acho que o pet vai upar. Vai upar. Trinta e um. Nossa, um K de FC. Coisa boa. Colocar essas skills aqui. O Zamiah. Ainda falta um pouco. O Caio, ele tava em estado de luto, né? Até deixou um salvezão especial pra ele. Pro Hel, pro Sainte. Pro Kelvin. Pro Eduardo, que é o macaco prego. Tava tristão. O negócio que eu tô um pouco chateado é que eu gastei 110 mil cupons. Eu só peguei duas figuras aqui. Teve um outro player, que eu não vou falar o nome, que gastou 110 e pegou 7. Ele conseguiu ativar metade. Então, eu estou dando... Eu tenho muito azar, velho. Eu tenho muito azar por essas coisas. Raul da Fama. Vamos lá. Penzão. Na real, eu já gravei essa parte do vídeo, né? Eu já mostrei aqui, ó. Olha o Vime, como ele tá cabuloso. 2-5-5. O Hel. Queiroz ganhou o torneio. O José ganhou também. Forte pra caramba. O Andeuzão, parceiro. Agora eu tô jogando com o Jeff. Jeffinho. O Zeus. Eu gosto sempre de ressaltar a conta absurda. E o Fiat Uno, que... Nossa, quase passei. Eles já conseguiram ativar a metade da do consumo. A metade da do consumo, molecada, vai dar muito FC se a gente ativar. Só que a questão é a seguinte. Eu não tô muito afim de gastar cupom, porque já falhou aqueles 55... Já falhou 110k, né? Tô com medo de gastar mais 55 e nada. Mas ela dá 2 e dano hoje a Maduro. Então, se a gente pega um negócio desse, eu acho que aqui sobe uns 4k de FC. Pra mais. Mas é isso. Estamos de volta na primeira página. Estamos de volta. Mas por quanto tempo, né? Vamos ver o bastardinho. É, passamos ele. Ah, mas ele... Se ele botar o gold, ele passa de volta. É isso. Vamos que vamos. Tamo junto. É, não.